Olá pessoas, tudo bom? Estamos aqui para mais um episódio maravilhoso de Akiba Strip, certo? É, creio eu que... Dream Date Love to Love Beleza, antes da gente seguir em frente, vamos aqui para Coliseu Recomendo a Toko, certo? Ou a... 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 Xion não, qual é o nome dela? Meu Deus, esqueci o nome do personagem Shizuku Recomendo uma das duas São os personagens que tem os melhores hit combo de especial Beleza Sua arma tem pelo menos 500 O ideal é... Porque senão você demora muito para matar os caras A... 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 Da... Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Pronto. Ae, ranking A! Asuka Style Ninjutsu! Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Enciclopédia Real Fighting, tá? Vou colocar aqui pra vocês verem, tá? Engraçado. Deixa eu só vim pra cá. O Rank S só vai estar liberado perto do final do jogo, tá? Então não adianta tentar chegar no Rank S antes. Também não é seguro, tá? Vocês viram que mesmo com os bagulho upado e tudo mais, é bem difícil. Você derrotar alguns inimigos, né? Hum... Vamos! Eu não vou ficar copiando. Eu acho que... Pinto! 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 Eu quero backer! Eu quero mais! Esse é o Rank S. Pio! Carte! Boda! Pio! Vamos! Pio! Pio! Tico gentil! Vá! Vamos lá! Ah, droga Gente, é difícil mesmo, tá? É difícil mesmo Vamos lá Ter conseguido acertar alguns hits aqui Bem chatinhos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa, vai aonde? Vamos lá Opa, quebra aqui Vamos lá 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 Isso, é muito forte. Ah não! Polícia! Poliço! Eu tinha esquecido que o último era poliço! É os poliço, velho! Aqui é difícil, tá, gente? Vamos! 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 Muito rápido! Vamos! Aqui vamos! Aqui temos! É minha! Tem dinheiro ali no meio. Eu quero sua volta! Vamos! Vai! Meu Deus! Vamos! 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 Vamos fazer isso! Eu tenho uma confiança para mim! Não foi a certa? Vamos! Hum... Não! 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 É a outra manha que me roubou a roupa. Viu... ... 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esqueci, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t A melhor parte eu acho que é o é a toco vindo por trás e Ah, mano, quebrou minha roupa Só um momento, gente Beleza Beleza Nossa, o bagulho fica vermelho e ainda demora uma cota ainda Dá o ursinho aqui para mim Não, não, não Não, não Ai Sim, sim Não tem Deixei Deixei Diga Deixei 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 Segure ...deixei Seria Deixei Que bom Quero trabalho, deixe de largar Vamos lá. O jogo não quis que eu me mexesse pra longe. Vamos lá. 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 Se eu não me engano, a roupa não quebra dessas aqui. Balando. É a Street Prisma, rapaz! Ah não! Ah não! Gente, eu vou completar aqui, vocês já viram todos os últimos. Street Prismans é o último dos três aí que você tem que enfrentar. Recomendo vocês virem com Bastante Defesa, certo? E no próximo episódio já volto aqui Completando o Rank S, tá bom? Então, falou, valeu Até mais, fui!